Oi, eu sou o Ricardo e seja bem-vindo ao Tibia Papo, e hoje você vai ver o Manda Parcel. O Manda Parcel é o programa onde nós respondemos perguntas feitas pelo público dentro do nosso Instagram, arroba Tibia Papo. É só mandar lá a sua pergunta e a sua sugestão de tema. E o tema mais pedido dessa semana está relacionado ao fim dos perigos dos servidores Open PVP Verde e o que isso pode influenciar no futuro do Tibia. Vocês pediram muito pra eu retornar com esse assunto, por isso que eu trouxe aqui de volta no Manda Parcel. E sabe o que não precisa nem falar? É comprar com em Correio dos Coins. O melhor preço, a melhor entrega. E utilizando o cupom Tibia Papo, você me ajuda muito. Muito obrigado a todos que utilizam. E não se esqueça que o melhor site de apostas que está sorteando o Golden Helmet é o Tibia Black Jack. Tibia Black Jack, onde você pode apostar as suas Tibia Coins e receber com 100% de segurança utilizando o sistema de Black Jack, o sistema de Crash ou até mesmo o sistema de Jockey & Poe. Todos 100% seguros. Link na descrição. Para quem andou dentro do guarda-roupa indo pra Narnia nos últimos tempos e não sabe o que aconteceu, tem um vídeo na descrição explicando detalhadamente. Porém, eu vou dar um resumo pra você. Nos últimos dias, a guild Ultimate Squad, que era a guild que estava pelegando contra a guild Pune pela dominação dos servidores Open PVP Verde, decidiram tomar uma estratégia de recuar dentro desses servidores e ir para um servidor Retro PVP pra poder fortalecer o time e unir. E com isso, com a saída da Ultimate pro Retro, acabou ocorrendo o fim da maioria dos peleiros dentro de Open PVP Verde. E acabou com a dominação da Pune e os aliados em Open PVP Verde. Só que isso influencia em muita coisa dentro do jogo que as pessoas não conseguem enxergar. Com a saída desses jogadores, existe um grande problema dentro do Tibia. O Tibia não tem player suficiente pra encher esse tanto de servidor, cara. Nós temos inúmeros servidores dentro do Tibia e a média de players com a saída da Ultimate pra outro servidor Retro acaba deixando esses servidores despovoados. E o que vai acabar acontecendo com o futuro? Se a guild que está com a dominação atual não conseguir colocar mais players dentro desses servidores, vai acabar acontecendo o que nós chamamos de Merge. Pra quem não sabe o que é o Merge, é a união de mundos dentro do Tibia. Então vai acabar unindo esses mundos por falta de jogador. O problema hoje dentro do Tibia é que as guilds não tem mais aquela mentalidade de você absorver o oponente. Sim, claro, muitos oponentes vão pra sua guild, mas não vai todo mundo. Então eles acabam procurando refúgio em outros servidores, deixando esse servidor vazio. Só que também entra um outro ponto muito importante. Precisa existir dentro desses servidores uma política pra neutro. E quando a gente diz política pra neutro, nós não vamos ser aqui uma pessoa que se ilude que tudo vai ser perfeito pro neutro, porque não é assim nenhum servidor. Mas tem que ter uma política mais justa pra neutro dentro desses servidores, porque afinal de contas, caso não haja essa inclusão, vai ter o Merge dos servidores. Porque nós não temos jogadores o suficiente. O Tibia é um jogo que ele mais perde jogador do que ganha jogador. Porém, os jogadores que jogam o Tibia são jogadores que investem pesado, pois é um público mais adulto. Eu sempre ouço há mais de 10 anos que Ah Ricardo, o Tibia vai falir cara, o Tibia vai acabar de uma vez. Sendo que na verdade nós sabemos que o faturamento da Cipsoft é o que importa. E o faturamento da Cip só cresce a cada ano. O que mostra que o Tibia é um jogo extremamente lucrativo. E não só o faturamento cresce, como o quadro de funcionários e o lucro da empresa. Então a guild que está agora dominando esses servidores Open PvP, estão ao mesmo tempo nadando na grana, porque querendo ou não, servidor dominado é dinheiro, como também estão com uma batata quente na mão. Porque se esses servidores não tiverem plays o suficiente, acontece o Merge em cima de Merge. Apesar de que todos os Opens estão com a dominação do mesmo time, com essa união de servidores, claro que sempre há um atrito. Nunca há uma paz vigente totalmente em servidores Open PvP. Estamos falando dos verdes, claro. Porque os amarelos estão dominados há muito tempo e é muito difícil ter uma contestação, porque eu não imagino alguém bancando um pelego de servidor amarelo agora. E qual é o outro problema? Se não começar a ter esse povoamento de neutros, e também povoamento dos dominantes, porque as guilds dominantes são várias espalhadas dentro do time, seis servidores, então tem que ter player também entrando nessas guilds, vai acabar ocorrendo esse Merge. Então o que nós precisamos ter para ter servidores Open PvP verde melhores com amarelo? Porque o amarelo a gente sabe que teve uma falha administrativa ali, os servidores amarelos acabam não sendo o que deveria ser para os neutros. Tem que haver uma mudança de mentalidade dentro dos times. Então o time dominante tem que mudar aquela mentalidade de 10 anos atrás, onde o neutro tem que ser explorado, onde você tem que pisar na garganta do neutro, e tem que começar a ter uma dominância mais inclusiva. Mas como que você recruta jogadores para o tíbia? Uma coisa que é muito importante, o papel também muito bem desempenhado, são os criadores de conteúdo, independente do time que você seja. Os criadores de conteúdo que produzem conteúdo do tíbia são muito importantes para trazer jogadores de volta, são muito importantes para trazer a galera para perto. Porque o tibiano, ele nunca para, ele dá um tempo. Ele vende o boneco ali, ele fala que não vai voltar, mas ele está sempre assistindo um videozinho de tíbia por ali, porque o cara gosta de tíbia. O tíbia enraiza dentro da gente de uma forma que nós não sabemos explicar, cara. Então tem que ter uma mudança de mentalidade, tem que ter um servidor mais justo para todos. Agora, como que se faz um servidor justo? E ao mesmo tempo, agradando o seu time, é o desafio de quem é da liderança aí. Por isso, essa é uma batata quente que eu não queria ter na mão agora. É nessa hora que você pensa, que bom ser peão dentro do jogo. Uhul, Ricardinho! Nós estamos esperando você pagar a nossa última visita, viu? Você dormiu com todas, bebeu todas e no final não pagou. Ou você paga, ou as valquírias vão cortar o seu hotworm. Lindão! O que é isso, Amazon? Me cobrando aqui ao vivo, cara. Ei, você aí, quer me ajudar a pagar as Amazon, cara? Com apenas dois reais por mês, o dinheiro de um little coffee. Você me ajuda aqui a manter o canal conteúdo diário pra vocês, quest, lore, dicas e afins. Tem acesso ao grupo do WhatsApp com mais 250 tibianos. E ganha um salve aqui no vídeo. Um salve pro Carlos Hoffman, se realmente for você. Me manda um oi do privado ali no grupo do WhatsApp pra gente marcar um papo. Pro Lucas Alves, pro Rodrigo Spai e Vandré, pro Alex Paulo, pro Adrian Ferraz, pro Rafa, pro Amor aos Pets e Lucas Rabelo. Muito obrigado, irmão, porque tibiano, ele apoia tibiano. E quer conhecer o canal que te ensina aonde caçar tranquilamente e se ser incomodado? Se inscreva no Tibia Tips, no canal da Papo Produções. O link está na descrição. Mas, Ricardo, qual é a importância do neutro dentro de um servidor? Jorjão, vou explicar pra tua importância. A importância do neutro dentro do servidor é que o neutro, ele consome e ele faz o marketing girar. O neutro investe em Tibia Coin pra poder comprar o item que ele precisa. O neutro acaba fazendo o marketing girar com itens de boimento, gold token, silver token, com sistema de boss. Então, o neutro é ele que faz a engrenagem girar. Se todo mundo for dominante, ninguém domina nada. Já parou pra pensar nisso? Por isso, o neutro é importante. É o neutro que engaja o servidor, é o neutro que compra o item, é o neutro que vende item. Quem faz o server virar é o neutro. Servers que não tem neutro acabam abrindo mais cedo, acabam dando merge e acabam mostrando que aquela administração que você fez, exclusiva, é uma administração que vai te ferrar no futuro. Por isso, a galera tem que abrir a mente. Ricardo, por que o update não foi tão bem falado e por que as pessoas não fazem tanto Warzone? Essa é uma pergunta que eu recebo muito dentro do Instagram, arroba tibia papo, que são as pessoas me perguntando por que as novas Warzone não estão sendo tão feitas dentro dos servidores. Olha, vou ser bem sincero com vocês. Eu acredito que seja, primeiro, pela chatice que é de fazer as tasks, e segundo, porque é uma Warzone mais difícil. Ela não é uma Warzone mais acessível aos jogadores. Ela é uma Warzone mais complicada e com sistema de tasks. E eu acho que o Tibiano tá cansado de fazer tasks, cara. É ponto de oramonde, é task do Warzone 1, 2 e 3. Aí você também faz task pra entrar no Warzone 4, 5 e 6. E aí você tem que fazer task pra entrar no Warzone 6. Cansa, cara. Task é um sistema que cansa dentro do Tibia. Task é um sistema que quebra dentro do Tibia. Eu acredito que se fosse um negócio aonde você ia, desenvolvia ali e tal, já é direto pro boss, é mais tranquilo. Mas esse sistema de você pegar, ficar fazendo task, voltar pra fazer essa Warzone, é uma coisa que acaba não encaixando muito dentro dos jogadores. O Tibiano mudou, cara. O Tibiano tá cansado desse sistema antigo, e é por isso que não temos tantas pessoas fazendo a task. E uma coisa que eu ouvi de um amigo meu, Level 1000, que faz sempre que pode essa Warzone, é que não dropa o item. É muito difícil o drop. Por isso, os itens Eldritch são extremamente caros dentro do Tibia. E se você viu o vídeo até aqui, escreva, bora ser neutrinho fofinho, que eu vou deixar aqui, ele coraçãozinho. Eu, eu sou o Ricardo. Seja bem-vindo ao Tibia Papo.